E aí galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como você vai comprar, vai investir na moeda AXS Tá pessoal? AXS é um jogo, tá? E você que não quer gastar, você que não quer comprar todo o sistema para estar participando do jogo Você pode, pode sim, investir apenas no token AXS E que se o jogo valorizar, você vai ter aí a sua moeda, os seus ganhos, investindo apenas na moedinha AXS E como que você pode estar adquirindo suas AXS? Vou te ensinar Você pode estar adquirindo pelo site da Binance, tá? Você que não tem cadastro na Binance e quer investir em AXS Se você viu falar de AXS em algum lugar e você quer comprar as suas moedas AXS Você tem que fazer o cadastro aqui na Binance Tem vídeos aqui no canal ensinando como fazer o cadastro É bem simples, tá pessoal? Você vai entrar aqui na Binance e aí vai ter a opção de você fazer o seu cadastro Então pessoal, após você fazer o seu cadastro, você tem que mandar reais para a Binance Então pessoal, aqui um cardzinho mostrando como você manda reais para a Binance E o legal, você não precisa converter seus reais para dólar Porque a AXS já tem o par com o BRL Então você já mandou seus reais para cá, você já tem saldo aqui na Binance Como que você vai fazer? Então galera, já mandei meus reais aqui para a Binance Eu mandei 34 reais, tá? Mas você pode mandar 100, você pode mandar quanto você quiser Olha só, vou entrar aqui em carteira para a gente ver quanto que já caiu E aqui pessoal, já está meu saldo em BRL Aqui ó, 34 reais e 40 centavos Beleza, agora a gente já pode comprar AXS Então vamos lá em Trade Clássico Então pessoal, chegando nessa tela aqui ó Vocês podem ver que o pack está aqui, é Bitcoin barra USDT O que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui ó AXS Por que AXS? Porque AXS é a sigla para o token AXE Infinity E aqui pessoal, você vai procurar AXE Infinity com BRL Que é reais ó Se você tem o SDT, você vem aqui ó Se você tem dólar, tá? Mas eu tenho reais, depositei reais Então eu clico aqui, AXS barra BRL Aqui pessoal, olha só Aqui já me mostra que um AXS está valendo 764 reais E aí você vai descer até aqui ó Que você quer comprar Aí você marca aqui ó Market Order Aqui você diz quanto você quer comprar Se você quer comprar 25%, 50%, 100% Você escolhe Eu vou comprar 100% E vou clicar aqui em comprar AXS Prontinho aqui ó Minha ordem já foi executada Agora eu venho aqui ó Em carteira Fiat Spot Pronto pessoal, está aqui ó Nossas AXS Está aqui ó 30.69 Ficou alguns saldozinhos em BRL Porque ele não conseguiu comprar tudo Então está aqui pessoal Já compramos AXS Beleza? Beleza Pronto Então pessoal, esse é o vídeo de hoje Para tirar dúvida aí do pessoal iniciante Que quer comprar AXS E não sabia como E nem qual corretora Nem como fazia Então está aí pessoal Valeu, um forte abraço Fiquem com Deus E tchau tchau Fui